Olá estudantes da terceira série, meu nome é Joyce, nós vamos trabalhar hoje com um aspecto bem interessante da geografia, que é relacionado aos conflitos árabe e israelenses. Dentro desse contexto, quais são os objetivos da aula? Primeiro, explicar a origem desses conflitos e dar a intenção e a visualização, que são muito antigos, e segundo, analisar os principais confrontos que aconteceram em todo esse território e mostrar como é bem difícil nós atingirmos um meio termo dentro das questões consolidadas através de séculos de rivalidade. Dentro disso, vamos começar a pensar em alguns questionamentos. Primeiro questionamento, o que você sabe sobre conflitos árabe e israelenses? Então, na sua cabeça, falar em Estado de Israel remete a pensar no aspecto religioso, remete a você pensar no aspecto armado, reflete você pensar em aspectos ligados de alguma forma a Estados Unidos, China, Rússia, enfim, em que você lembra? Lembra de movimentos terroristas? Algumas coisas nos vêm à cabeça e agora nós devemos abrir para realmente entender o que aconteceu nesta área tão estrategicamente posicionada no contexto do Oriente Médio. Bem, a guerra, a situação atual se deu à medida que você, pós Segunda Guerra Mundial, por intermédio da ONU, montou uma organização em que vários territórios foram cedidos do Líbano, da Síria, da Transjordânia, do Egito, e que a consolidão dessa seção de territórios formou o chamado País Israel. Esta era a ideia. Mas, naquela região, já existiam pessoas que ali moravam e que não aceitaram essa tomada de decisão externa feita por parte da ONU. Então, o que aconteceu? Um conflito foi gerado. Um conflito gerado pelas pessoas que ali residiam, umas judaicas, outras islâmicas, além de outras nacionalidades, outras religiões, além de pessoas que vieram com o advento da formação deste país chamado Israel. Como não foi aceito esta derivação do chamado País Israel, a instituição política foi consolidada e, em detrimento da disputa territorial, não podemos chamar, então, de País Israel. Porque existem leis, mas essas leis não são obrigatoriamente e sistematicamente obedecidas. Por esta razão, nós chamamos a região de Estado de Israel e não País Israel, porque ainda existem conflitos nos chamados Estado Palestino, de pessoas que não aceitam a região do País Israel e pessoas que aceitam o chamado Estado de Israel. Então, é daí que vem a denominação de palestinos e israelenses. Israelenses aos que aceitam o Estado de Israel e palestinos aos que não aceitam o Estado de Israel e querem uma nova divisão territorial na área. Dentro desse contexto, vários movimentos já se sucederam. Veja que o mapa anterior é de 48. Em 49, a criação do Estado de Israel se deu, mas conflitos armados deram várias conformações. Uma área que foi invadida pelo Egito no chamado Guerra dos Seis Dias e ainda uma área que voltou a ser da Jordânia, na região ainda chamada de Jordânia naquele momento. Isso tudo já no ano seguinte, em 49. Na sequência, você percebe mais invasões. Saltamos um pouquinho em espaço e tempo, fomos a 67, na chamada dos Guerras dos Seis Dias. Seis dias em que, literalmente, na região do Monte Sinai, na Península do Sinai, que é esta região aqui, que literalmente é o elo de ligação do continente asiático com a África, o Egito, com os seus soldados, invadiu a região da Faixa de Gaza, Cisjordânia, Jerusalém e Colinas de Golã, e a invasão foi satisfatória. Mas, seis dias depois, por intermédio de políticas e estrategicamente conversas mundiais, Egito se retira, mas deixa para trás novos conflitos não definidos. Então, uma guerra rápida, mas, ao mesmo tempo, sangrenta e violenta. Esses, então, fazem com que o mundo comece a pensar em por que não fazer um acordo de paz. Vários foram tentados, muitos nem vamos citar, mas vamos colocar aqui alguns que são mais pertinentes e que são mais falados no cotidiano e nos livros didáticos que estudamos. Nós vamos ter Oslo, em 1993, nós vamos ter o I-Plantation, em 98, e, logicamente, outros acordos em que países, pessoas, figuras ilustres, presidentes até viabilizaram conversas entre o líder palestino e o líder israelense. Mas, na maioria das vezes, resultavam em acordos transitórios, rápidos, e que logo na sequência deflagravam novos conflitos armados e extremamente violentos. Então, aqui também destacados, a área de controle hoje, na região atual, por uma área israelense, em laranja, aqui israelense com palestino junto, aqui somente israelense e vermelhinho só palestino. Então, a gente percebe, literalmente, uma segmentação de uma área, o que, infelizmente, torna sustentável você chamá-lo de país. Torna insustentável o respeito entre as pessoas, torna insustentável uma vida tranquila, na qual você acorda, vai trabalhar, vai para a escola. Todas essas situações são bastante difíceis naquela região. Agora, vamos fechar com uma atividade. Dentro dessa perspectiva, nós temos, entre vários conflitos e eventos ocorridos no conflito de Israel e Palestina, citam-se duas guerras árabes israelenses. A Guerra dos Seis Dias e a Guerra de Yom Kippur, em 1973. A de Yom Kippur não citamos, mas é mais ou menos parecida com a Guerra dos Seis Dias e falaremos na sequência. Quais foram as causas desse conflito? Que é o mais importante do que, literalmente, saber as características. Por que elas aconteceram? Volto já já. A Guerra dos Seis Dias 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 Tchau, tchau. 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 Então, alunos, dentro dessa perspectiva da questão judaica, islâmica, já salientamos em outro momento e se vocês quiserem se aprofundar, é uma questão muito antiga daquilo que nós imaginamos. Então, analisando logicamente dentro de um contexto de respeito e orientação religiosa de cada um, devemos observar que sempre tem espaço para todos e que, na verdade, nós devemos é compartilhar o ambiente. Coisa que lá ainda não existe uma situação muito definida. E, talvez, por essa falta de definição e uma definição mais abrangente, é que tenham tantos conflitos. Mas, neste caso, para explicar os principais motivos, nós podemos dar como uma orientação de resposta à proclamação de uma maneira arbitrária do Estado judeu por parte da ONU e a retirada de algumas áreas pertencentes ao Egito, à Síria, à Jordânia, na época, e que literalmente não aceitaram as divisões anteriores. Então, essa não aceitação do berço que anteriormente existia provocou rivalidade, aguçada pela questão característicamente local bem difícil da região e, obviamente, por ter uma situação tão estratégica em termos comerciais do mundo, para que termos uma ideia mais geral e não fiquemos apenas fixados numa questão religiosa aí com vocês aí. Espero que vocês tenham entendido. Neste período, então, fechamos com essa contextualização sobre a importância do conflito Israel e Palestina. Até outro encontro. Até mais.